Hoje eu tô aqui com duas motos que são propostas diferentes, marcas diferentes, mas de preços parecidos. Hoje eu vou tá fazendo um comparativo, CB300F ou Lander 250. Salve galera ligado no canal, começando mais um vídeo. Vídeos são rápidos rapaziada, daquele jeito. Galera, hoje eu tô aqui com o Douglas, ele tá aqui com o Lander dele e hoje como vocês viram aí na intro, vamos fazer um comparativo. Eu vou passar o preço aqui das duas motos pra vocês, também o que tem de vantagem nessa moto, o que tem de vantagem nessa, quanto essa faz por litro, quanto essa faz, como é o painel dessa, como é o painel dessa, se é LED ou se não é LED, ou isso e aquilo. Eu vou falar tudo pra vocês hoje. E o Douglas vai me ajudar, que ele entende bem de Lander, né, a segunda que ele tem. E essa daqui, vamos tomar cuidado pra não mostrar a placa, viu? Fala aí, probleminha? Probleminha grande, mano. Problemão, né? Problemão, mas... Nada que eu não possa resolver, né? No começo do mês, eu levei uma multa nela, de outro estado, estado lá de São Paulo. Rapaz, tu foi daqui pra São Paulo tomar essa multa? Rapaz, rapaz, foi a primeira que eu. Chegou uma multa pra ele, aí ninguém sabe se foi erro de digitação ou se foi clonagem, né? Eu fui lá no Detran, né, aí me informaram que pra ser clonagem tinha que ser a partir de duas multas. Então tem que esperar a outra chegar, é? Deu remato. Aí paga logo as duas, é? É remato. Pra saber que foi clonada. Então, desde a enrolação, vamos começar aqui. Vamos comparar o barulho da moto também. Vamos logo ligar aqui tua moto, Douglas? Liga aí. Me ajuda. Liga ela. Primeiro o som das motos. Original. As duas estão original. A minha tava com Dory, mas eu tirei o escape pra fazer uma viagem final de semana agora. E tá original. Esse é o som da Lander. Pode desligar aí. Aí vamos ver agora o som da CB300F. Você que tá em dúvida. Qual moto eu compro? Qual compensa mais? Eu não sei nem se eu vou falar qual compensa mais aqui, porque é proposta diferente. É moto baixa, é moto alta, é pra pista diferente, entendeu? Então, não dá pra comparar. Eu vou comparar aqui algumas coisas, certo? Mas são propostas diferentes. Até que é parecido o som, né? É parecido. A toda tá com filtro, não tá? Tá. Original. A minha tá com filtro também. Olha só. Esse é o som da CB300F. Beleza? Vamos aproveitar que ela tá ligada pra mostrar o painel aqui pra vocês. O painel dela. Tem marcador de marcha. Aqui tá no neutro, ó. Ó, botei a primeira. Ela desligou. Não entra em marcha no descanso baixo. Neutro. Marcador de marcha. Conta giro. Aqui os KM. Média por litro. Hora. E também você passa no aqui. Tem o trip A. Aqui o trip B. Também a voltagem da bateria. Cadê a voltagem? Tá aqui, ó. 13.1. Aí não sei mais o que. Média. Tem também outro negócio de combustível aqui, que é a média de consumo instantâneo. É isso. É. É isso. O painel da CB300F. Total. Pronto. Agora vamos pra Lander. Vê o painel dela. Mostra aí. O painel dela. Aqui é a média de consumo. Ela tá fazendo 25.7 por litro. Porque aqui eu dei uma aceleradinha na BR, né? Ela acabou consumindo um pouquinho mais. A minha tá fazendo quanto? Deixa eu ver. 28, eu acho que eu vi. É? 28. Então, a minha tá bebendo mais? A minha tá bebendo mais, né? Ah, no caso à toa tá bebendo mais. Verdade. Vai acelerar aí. Porque tu vai acelerando. Quando eu tô na cidade, geralmente ela faz 30, 35. Dependendo da acelerada, ela vai... Sei. Aí aqui, combustível, né? Na minha lá também. Combustível é normal, tem que ter, né? Não é nem XT, né? Vixe, vacilou. Ó, aqui, quanta gira aqui embaixo. Aí também, os tripes tem o quê? Marcar a hora. Hora. Total. Certo. Trip 1. Trip 2. O consumo instantâneo, né? Que vai mostrando de acordo com o que vai acelerar. Beleza. Aquela parada de odômetro, odômetro, tem aqui que é... Não. Odômetro é o que vai mostrar, pô. É um negócio que a Aziamarra tem, que é eco. É um não sei o que eco que fala. Que é... Reservo? É, quando tá na reserva ela fica mais econômica. Na reserva ele entra... Ele mostra outro trip, que é o trip F, né? Ah, entendi, entendi. Vou mostrar quantos quilômetros tem a moto andou, não tá na reserva. Massa, massa. Então esse é o painel da Alander. É o mesmo, não mudou, né? Dos anos anteriores. É a mesma coisa, né? Não mudou nada. Beleza. Agora, vou mostrar aqui a moto em si, né? Os piscas não são em LED, né? LED é o farol. Aí tem essa paradinha aqui de cima também, acende, né? É LED, né, aqui? É, isso não é LED. Só que quando ela vem de fábrica, ela vem com essas lâmpadas assim, ó. Ah, tu trocou, não foi? É amarelo, aí eu troquei. Ah, entendi, hein? Então pronto, ó. LED. ABS, só na dianteira, né? Só na dianteira, na traseira não vem. Não sei por que a Eman não colocou, né? Mas... Vou tomar cuidado aqui pra não mostrar a placa do homem, né? Pra não... O pessoal não copiar, né? Então aqui, ó. Stop em LED também. CB300F. Pisca de LED. Farol em LED. Stop em LED. Ela é toda em LED, certo? Toda em LED. Deixa eu ligar aqui. LED. 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 E aqui, LED. Beleza? E o motor, galera? Aqui temos um motor de 300 cilindradas. Não vai até 300, né? É 293, ó. Tem aqui no motor centímetros cúbicos, né? Acho que é isso que fala. E aqui o motor da Lande é 249 centímetros cúbicos. É isso mesmo. Uma moto de 250 cilindradas. Também não dá pra comparar. Ah, uma corre mais, a outra corre menos. Essa daqui com certeza vai andar um pouquinho na frente, né? E também moto alta, a intenção não é que ela dê muito final. É conforto, né? A viagem, né? Verdade. É conforto passar em todo canto. É diferente o tamanho do pneu dessa moto aqui. E o tamanho do pneu dessa? É totalmente diferente. É proposta diferente. Agora vamos falar o preço pra vocês. Que o preço é um pouco parecido, mas essa daqui deu uma aumentada. Quando eu peguei ela tava mais barata, mas agora deu uma aumentada. A Lande tá de conta agora? Ela tá 26 mil ainda, fechada. 26? 26 mil. Não aumentou, segurou nesse preço. Segurou nesse preço. A XRE saiu de linha, ouvi boatos que a Lande tá vendendo mais que a XRE. A XRE. Por conta do preço, que a XRE tava pra 35 mil. 35 mil aí, de preço de 9 mil reais, mas que é... De preço de 10, acredito. Verdade, verdade. Então, 26, né? 26. 26. E essa daqui, galera, quando lançou, no Brasil todo, tava 21,500. No Brasil todo, quando lançou. Agora, já tá mais ou menos 28 mil reais essa moto tá. Se você procurar, aqui em Fortaleza. A gente tá nem em Fortaleza, né? Aqui é Itaitinga. Aqui é Itaitinga, é vizinho de Fortaleza. Mas em Fortaleza, lá, essa moto aqui, tá custando, você encontra ela, de 28 mil reais. E lançou esse ano, tava na promoção de 21,500, e agora já aumentou. Tem gente aí, tem lojista vendendo de 30, de mais de 30 mil, os caras vendendo. Loja de revenda, de usado. Aí pega ela nova, aí como não tem a pronta entrega nas lojas, na Honda mesmo, né? Aí os caras botam, é, dá uma facada. Então, essa moto aqui tá mais cara. Pouca coisa, é mais ou menos, né? Da Lande. Aí, comenta aí o que é que vocês acham. E agora, vamos pra questão de manutenção. O gasto, né, que você vai ter pra manter a moto, pra ter ela. Ah, Lande, tu já teve algum problema com ela? Ou, não sei, não é essa, sena a outra? Nenhum problema, não teve nada de problema, né? Nada que precisou, ah, vou comprar uma peça, vou atrás de uma peça, de uma coisa. Na outra, só pneu mesmo, que eu troquei. Pneu e óleo. Só pneu e óleo? Só pneu e óleo, manutenção que eu fiz. É porque a amarra tem a fama boa de não quebrar. É isso, né? Já aqui, galera, ó. Aqui, se acontecer alguma coisa, Deus me livre. Eu não quero que aconteça nada com essa moto. Mas se acontecer alguma coisa, é difícil ter peça. Porque é uma moto nova. Nova, né, meu? O lançamento. É, tem que encomendar, tem que esperar chegar. Até a moto, se você comprar, eles estão andando prazo lá de quatro meses, no mínimo, pra entregar a moto. Imagina a peça. Tá vendo? Ó, a moto é minha e eu tô falando a verdade. Tá vendo, né? Tá vendo, viu? Eu não tô aqui babando ela, não. Não é porque é minha que eu vou tá babando ela. Vou tá falando que ela é melhor que Lande, isso e aquilo. Ó, eu comprei esse parafuso aqui, ó. Que foi perdido esse parafuso. Aí eu coloquei aqui um de assinox, né? Que tá aqui no canto, ó. Aí eu comprei na ronda, eu tô esperando, já tá com mais de mês. Tô esperando o parafuso chegar. Um parafuso. Imagina se fosse uma carenagem. Tá vendo aí? Tá vendo? Então, aqui pra você manter, é mais caro. Porque um pneu desse aqui, ó. Esse pneu aqui, ele é... Ó, pode ver que ele é bem grosso. Esse pneu aqui, acho que dá pra botar na XJ. Porque ele é bem grosso, sério mesmo. A medida é quase a mesma medida do pneu da XJ. Eu não sei quanto tá um pneu desse não, mas deve tá... Sei lá, vou procurar, vou deixar aqui na tela aqui. Quanto tá custando um pneu desse? Agora vamos aqui pra Lander. Tu já trocou o pneu, né? Tá até perto aqui. Sei, já é o original. É o original? Tá quantos km? 7 mil. 7 mil tá o original. Dá pra passar dois dez com esse pneu. Dá. Tu vai passar? Se não quiser borracha, sai de cada um rasteiro. Mas me diz aí, tu sabe quanto é que custa o pneu dela, traseiro? Acho. Sim, porque é varia de marca, né? Tem gente que muda e tal. É, depende da marca. Verdade. Do mais barato, uns 400 reais pra um top desse aí, que é o Metzela, né? Uns 650, 700 reais. Ah, entendi. Ah, então... Ah, então é um pouquinho caro. Pensei que era mais barato. Pensei que era mais perto do valor do pneu da Abroiz. O da Abroiz não dá nela, não? Ou é o mesmo da Abroiz? É não? O aro da Abroiz é menor, ele é 17, o dela já é 18. Ah, é 18. Por isso o preço é um pouco diferente. Tu tá com a internet aí? Vê quanto é que tá, pesquisei. Tem mercado livre? Olha aí rapidinho aí pra gente aí. Quanto é que tá o pneu dela e vamos ver quanto tá o pneu dessa. Pra tirar a dúvida mesmo. Só o traseiro dela, original. Que é o Metzela, 120, 80, 18. O traseiro. Traseiro. 636 reais. Pronto. Agora eu pesquisei rapidinho esse pneu aqui. Deixa eu ver aqui. Esse pneu aqui é o Diablo não sei o que. É isso mesmo. Diablo Rosso 3, Pirelli. Caraca, mentira, viado. 2 mil, esse é o maior 2, né? Aí é o pá, 2 mil. Então, um deve ser... Aqui um, aqui outro, aqui o 3, ó. 180, 60, mas é 180, 60. Deixa eu ver aqui. Caraca. Esse daí é o da XJ, eu acho. Eu acho que é 150. 150. Ó, é 150. 150, 60, viu? Achou? 150, 60. 700, 75 reais. 800 reais, bem dizendo. É, quase 800. Então é mais caro uns 200 reais. Se você for botar o mesmo pneu que vem nela, né? O original dela. E ali é mais em conta. Questão de kit, eu não sei. Preço é a gente ficar pesquisando aqui, a gente vai passar o dia todo. É, vai passar o dia todo. É, pesquisando. A rodela aqui eu já pesquisei em torno de 240 reais, 260. É, né? O kit, né? O dela aqui eu não sei ainda, porque eu não precisei trocar ainda. Tá longe pra trocar. Pneu também tá longe. A moto tá nova, né, galerão? Os KM da moto. Rodei um pouquinho mais agora no final de semana, que eu viajei nela. Fechou os 2 mil agora. Não vou precisar trocar pneu, nem kit, nem nada por enquanto, né? E acabei não falando pra vocês, esse modelo aqui de CB300F é ABS nas duas rodas. E o preço que eu passei pra vocês agora é o preço dessa moto aqui ABS. Porque tem ela dourada, que é ABS e CBS. Tem os dois modelos. Ela aqui tem só ABS nas duas rodas. E a preta, ela é CBS. Beleza? Então no caso, essa minha aqui tem ABS nas duas rodas. Comparando com a Holanda e do Douglas, ABS só na dianteira. Mas é frio a disco em todas as rodas aqui, beleza? A gente tá vendo aqui agora quanto que gasolina dá na CB300F. Que a Holanda, o Douglas já sabia quanto é que dava. Que é 14 litros, né, Douglas? É 14 litros, contando com a reserva. E a CB, ela também é 14 litros. É dois tanques aqui do mesmo tamanho. E o pessoal fala muito, ó, sobre isso aqui, ó. Aqui é plástico. E aqui também no meio. O tanque fica aqui embaixo. Vou ver se eu encontro uma foto. Não sei se eu tenho ainda. Como ela é sem essas carenagens. Já atua como é que é aqui. É plástico também, né? Pode também. Então, creio eu que a Honda pegou isso, né? Copiou da Yamaha. Copiou da Yamaha. Pode ver. Olha, parece que... Ó, plástico preto aqui, plástico preto aqui, vermelho, vermelho. Parece que é da mesma marca, né? Uma puxou a outra, sendo que é marca diferente, né? E a reserva da tua? É quantos litros? É 4 litros. 4? Se não me engano, a minha, ela é 3. Na reserva, ela é 3 litros. Se não me engano, não lembro. Mas eu acho que eu vi no manual que é 3 litros. Então, galera, é isso. Comparando uma moto com outra. Lembrando, já falei pra vocês bem umas 10 vezes. É proposta diferente, né? Já falei umas 10 vezes, Douglas. Ou mais. Mas é preço parecido. Então, já comenta qual moto compensa mais. Eu não vou falar qual eu acho que compensa mais. Assim, eu tô com a CB300F. Tô gostando demais dessa moto. Tô curtindo ela. Mas não quer dizer que a Lander não é uma moto boa. Aqui, pra grau, pra pegar a pista de terra, a Lander aqui, ó. Pra entrar na areia da praia. Esqueça, meu filho. Essa daqui ficou pra trás. Mas aqui, bota na pista, as duas. Aí você bota na pista, é, vai na frente. Também 300 cilindradas, né? Os caras vão ficar falando. Ah, mas tu quer comparar uma Lander com uma 300, aí é motor mais forte, entendeu? Os caras falam isso. Não tem como comparar, não. Tem não, tem não. É totalmente diferente aqui, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje. Comenta o que você achou. E se você tivesse aí, se as duas motos fossem 28 mil, comenta aqui qual você compraria. Lander ou CB300F? Deixa o teu comentário aqui. Rapaziada, eu vou deixar o canal do Douglas na descrição. Ele tá voltando a postar vídeo lá. Segue ele, que ele posta tudo sobre a Lander dele lá no YouTube. Aqui no YouTube, né? Quer dizer. Vou deixar o Instagram dele na descrição também. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis, valeu e fui! Tchau, 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 tchau.